Ei, Mr. Thomas Johnson, meu ministro da defesa. Estás louco, Juan? Caia. Este homem só quer chupar a nossa sangue, assim como todos os ingleses. Estás despedido. Pois eu vos nomeio novamente. Este homem vai nos proteger dos golpistas que querem me derrubar. Eu sou a reina. Eu não quero. Não quero. Mas eu quero e eu sou o soberano e a sincera. E tu és minha esposa. Leve o ministro para conhecer a minha tropa.